Música Sexto Encontro Nacional dos Tribunais de Contas Uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom Nós iniciaremos as nossas atividades de hoje com a palestra 7 que tem como tema dilemas e desafios da inovação na relação entre gestão e controle Nós convidamos agora para que venha ao palco presidir a mesa Ana Cristina Moraes Warpechowski do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul O que é a situação de estar aqui com vocês nesta data? Muitos ainda não voltaram da Oktober de ontem, acho que a festa estava muito boa Então, a pouco a pouco as pessoas vão retornando a este auditório Tenho certeza que essa palestra vai ser muito importante para todos nós Saúdo o anfitrião deste evento, o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Vossa Excelência Luiz Cheren, parabéns por este evento que está sendo sediado aqui em Santa Catarina Saúdo o presidente da Udcom, Marcos Benquerer E ao mesmo tempo que agradeço pelo convite de participar desta mesa De presidir esta mesa com pessoas tão importantes E em seus nomes, saúdo todos os conselheiros, conselheiros substitutos Representantes dos Ministérios Públicos de Contas, servidores Mas também todos aqueles que acompanham este evento E que trabalham para que todos os detalhes sejam ou corram de maneira perfeita É uma honra então presidir esta mesa E por isso eu agradeço este convite De estar aqui agora com todos vocês Eu convido agora neste momento o professor Pedro Luiz Costa Cavalcante Para fazer parte desta mesa E enquanto isso eu também convido o conselheiro do TCE do Espírito Santo O conselheiro Sebastião Rana também para fazer parte desta mesa Enquanto o nosso professor Pedro Cavalcante se direciona a este auditório Eu gostaria de fazer algumas reflexões durante este evento Todos nós falamos muito de mudanças durante estes 30 anos de Constituição Federal E durante o congresso eu fiz algumas reflexões sobre a minha vida Em 1988, quando estava sendo lançada a Constituição Federal Eu estava num momento de adolescência ainda E os meus pais me disseram que eu tinha que fazer um curso de datilografia Para mim ter um trabalho adequado Na telografia que eu digo em máquinas Olivetti Lettera Máquinas manuais Em que a gente tinha que aprender sistematicamente a dedilhar os dedos Para utilizar todos os dedos com eficiência É claro que daí eu também fiz uma grande especialização em máquina IBM Porque a IBM tinha aqueles corretores de textos Que a gente não precisava colocar aqueles papeizinhos brancos Para corrigir quando a gente redigia um texto Eu fico imaginando como é que era fazer uma tese de doutorado Ou uma dissertação de ministrado Naquela época em que tinha que se datilografar em máquinas de escrever manuais É algo hoje, para mim, impensável Porque hoje a gente copia, recorta, cola, modifica a posição dos argumentos De uma maneira muito simples O que não era possível com uma máquina Olivetti Chegamos então agora com o professor Pedro Cavalcante Então, professor Pedro, eu estava falando que em 1988 Eu fui submetida a fazer um curso de datilografia em máquinas manuais Olivetti Lettera Aquelas máquinas que hoje são peças de museu Muita gente nem sabe o que é isso Em 1998, com a Emenda Constitucional 19 Também foi um momento da minha vida muito interessante Porque a administração pública estava mudando Com o princípio da eficiência que foi incluído na nossa Constituição Federal Naquele momento, eu recebi meu primeiro celular E todos vocês já devem ter ouvido falar o que era um celular em 1998 Era um Motorola chamado de Tijolão Ele tinha mais ou menos um quilo Muito similar ao que a gente tem hoje Claro que não, né? Muito diferente E naquela época, o meu computador era um desktop E a gente salvava em disquetes Aqueles disquetes grandes Que era a nossa forma de guardar dados Aí, pulando mais dez anos 2008 Aí surgiu a era dos smartphones E também dos notebooks Pendrives E também os HDs externos, né? Para guardar os dados Então já foi uma evolução bem grande E agora, em 2018, o que nós temos? Nós ouvimos falar em bitcoins Em nuvens de dados Em robôs Robôs que são softwares Não são robôs físicos E muitas outras informações Muitas outras novidades Que estão proliferando nesta nova era Então nós estamos num mundo digital Complexo E cada vez mais interessante de se viver Na minha perspectiva No entanto, o que nós olhamos para a administração pública? As leis, procedimentos administrativos e rotinas Ainda estão lá na máquina Olivetti Letera E por isso que é muito importante Nós termos essas iniciativas Como esta palestra Que o professor Pedro Vai nos brindar nesta manhã Por quê? Porque nós estamos falando de inovação Pensar de forma diferente Então, professor Pedro Eu pergunto Quais são os dilemas e desafios Da inovação na relação entre gestão e controle? E passo-lhe a palavra Bom dia a todos Agradecer a todos E o convite também Da Heloísa Que não pôde estar presente Mas Da Ana E do doutor Carlos Ana Eu sou hiperativo Então eu tenho que falar em pé Tá, pessoal? Eu sou professor também Então a gente tem esse costume Passador tem Esse aqui Passa esse aqui, né? Então Tentando responder Essa pergunta Da Da Ana Que é uma pergunta que Particularmente Eu estava até comentando com ela Antes de entrar Eu tive Assim que fui convidado Eu achei bem interessante Bem legal Porque eu sou da área De gestão Sou gestor governamental Atuando como pesquisador no IPEA Liderando esse Um projeto de inovação No setor público Há quase três anos E os três anos anteriores Eu trabalhava com o tema Como diretor de uma escola de governo E depois no Ministério do Planejamento Estruturando o que a gente chama hoje De um programa inova gov Então Quarta-feira Quando eu comecei a preparar Minha apresentação Eu também me fiz Essa mesma pergunta Então o meu desafio É construir E Principalmente Fazer uma provocação A vocês Da área de controle Trazendo alguns insights Algumas Os princípios E diretrizes Da inovação Aplicada A administração pública Para que a gente consiga Fazer um debate E vocês consigam Refletir um pouco Sobre Esse Esse grande desafio Que é inovar Na administração pública Então Apresentação Eu estou olhando aqui Achando que a apresentação Vai estar aqui Mas está lá Antes disso Pessoal No ano passado No fim do ano passado A gente lançou No IPEA Uma parceria do IPEA Com a rede Nova Gov Um livro Que chama Inovação no setor público Teoria, tendências E casos no Brasil Ele já está Na segunda edição Mas infelizmente A gente Eu só tenho Mais seis exemplares Então eu trouxe Três aqui E não vai dar Para distribuir Para todo mundo Obviamente E eu não gostaria De ser muito convencional De fazer um sorteio Típico Então eu trouxe Para vocês Um aplicativo Que eu gostaria Que vocês baixassem No celular de vocês Né E aí como a A plateia Está crescendo Eu acho que a gente Pode tentar Bater um recorde Aqui que eu já fiz Com cem pessoas Talvez a gente Consiga chegar Perto disso O aplicativo Chama Carru Está lá no site Na tela Então é Tanto na Apple Quanto no Google Play Vocês conseguem baixar Comecem a baixar Agora Ele é pequeno E no fim da palestra A gente faz Uma rápida dinâmica De cinco minutos Na qual os três Primeiros colocados Aqueles que Já leram o livro Ou que estão mais envolvidos Na temática Ou que prestaram mais atenção Na minha palestra Tenham a chance maior De ganhar Ah e também Conexão digital Também ajuda Ter um bom 4G Também facilita o processo Mas começando agora Dá tempo Então esse livro Ele nasce desse esforço Colaborativo Da rede de inovação Para tentar Identificar O que é inovação No setor público Aliás O que é inovação E como é que isso pode Ser aplicado no setor público Então é um livro Que a gente chama No meio acadêmico De um meio que Um position paper Por que O que que é E por que que a gente Vem inovando E quais são os desafios E barreiras Para inovar Na minha apresentação De hoje Eu não vou focar Nesse livro E ele está disponível Para download Todos os capítulos No site do Do IPEA No portal do IPEA E também da ENAP Mas o meu foco Aqui hoje Vai ser mais Na Identificar Algumas tendências De inovação E a questão da Ana É muito interessante Porque ela está Muito alinhada Com o que eu vou discutir Aqui no começo E nas tendências também Então eu vou falar um pouco Do conceito de inovação Que pode não ser Muito óbvio Para todos nós E não é nada óbvio Pela sua complexidade Um pouco de tendência Que a gente identifica Uma tendência As tendências de inovação Trago alguns dilemas E alguma contextualização Da relação entre Controle e gestão De uma maneira Bastante panorâmica Mas para Inserir O que eu acredito Que são As diretrizes E tendências Da inovação Do debate de inovação Não só no setor público Mas no setor privado também Ou seja Aqueles fatores Que tem potencializado Processos inovadores E que podem ser incorporados Na relação Entre gestão e controle Uma relação Uma relação Que vocês sabem Melhor do que eu Que historicamente É uma relação Bastante Não eu diria Conflituosa Mas uma relação Não tão harmoniosa Assim Como deveria Ou como gostaríamos Que fosse E uma relação Repleta de barreiras E dificultadores Então Entender quais são Esses princípios E mais dentro De uma perspectiva De reflexão De que modo Isso pode ser incorporado Na relação Entre gestão E controle Para que gere Efeitos positivos Na prática Da administração pública Seja política de gestão Ou políticas públicas Em si Então O primeiro exercício Que eu gostaria Que a gente fizesse É que vocês pensassem Um pouco O que é inovação Cinco segundos Fechem um olho E pensem Inovação Qual é a palavra Que vem na sua cabeça? Pensou? Ana Me diga O que é Que você pensou? Diversas coisas Pode ser Pode ser muita coisa Você, Carla Mudança As posturas inovadoras As pessoas Nós seres humanos Também Acho que a cada momento Da nossa vida A gente parte Por momentos reflexivos E por momentos adaptativos Nesse breve histórico Que eu fiz De 30 anos A gente vê Que os seres humanos Foram se adaptando A essas novas tecnologias De uma forma Consciente Ou até inconsciente Foram se adaptando Então eu acho Que isso é uma inovação Do próprio ser humano Em se adaptar E também No comportamento Como se relaciona Com as pessoas Com as pessoas No seu ambiente Inovação 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 São diversos conceitos Provavelmente Vocês pensaram Em criatividade Tecnologia Mudança Melhoria Soluções Fazer diferente Pensar diferente Então vários desses elementos Tornam o fenômeno Muito interessante Para ser estudado E entendido Mas também Um desafio muito grande De compreender De fato O que é E eu estou Nesses últimos 3 anos Dando muito curso E normalmente A gente olha Para a inovação E vê uma cara Muito cética Da sociedade Quando a gente Aplica ela A administração pública Isso não é Básico Pessoal Quando eu estava No Ministério do Planejamento A gente ia conversar Com áreas De inovação No governo E muitas pessoas Que trabalhavam 30, 40 anos Com inovação Voltada para fora Do Estado Perguntavam Mas inovação No governo Para dentro Era algo novo lá Então esse ceticismo É algo que É natural Mas também Surge como uma barreira E a fala Da Ana A pergunta da Ana Ela reforça muito Uma visão Que está cada vez Menos dominante Que é a visão De associar a inovação A alto valor agregado A produtos e serviços De alta tecnologia E eu observo isso Nos cursos Que eu dou Há 3 anos atrás As pessoas Vinculavam a inovação A iPhone A computador E etc Medicamentos A energia solar E etc Isso é uma dimensão Da inovação E que tem muito Estado Também aí dentro Ou seja Tem muito setor público Sobretudo financiando E criando bons ambientes De negócio Então entender O papel do Estado Nessa dimensão Da inovação Também é importante Mas a inovação É muito menos que isso A inovação No seu conceito Mais minimalista E o fórum da FGV Nos ajudou com uma fórmula A inovação Nada mais é Do que uma ideia Implementada Que gera resultado E aí Aparece um outro desafio Que é Desassociar A inovação Apenas ao momento Da ideia Pessoal A ideia A gente tem Muitos Muitas Mas a torná-la Inovação É o grande desafio Então a ideia É um componente Importante Fundamental De todo o processo Inovador Mas ela não é o único Ela pressupõe Aquilo que é o mais difícil Que é a ação Que é a implementação E gerar resultados Na maioria das vezes Os pretendidos São positivos Então quando a gente Lembra da inovação No setor privado Quando a gente pensa Na inovação No setor privado Qual o resultado Almejado? Lucro Competitividade E participação No mercado Predominantemente É isso E no setor público Quais são os resultados Que a gente Almeja? É só lucro? É lucro? Também é lucro Por isso que a gente Tem empresa estatal Empresa não dá lucro Porque vamos vender Não é isso? Tem todo um debate Em torno disso Faz parte também Mas é muito mais Do que lucro Os resultados São Qualidade No serviço Eficiência Economicidade Do ponto de vista De gestão Mas também tem Outras dimensões Difíceis de alcançar E de mensurar também Legitimidade Confiança Satisfação Do cidadão É o que a gente Busca Mas não necessariamente A gente consegue mensurar Então entender Esse fenômeno É muito complicado E por que Eu reforço Essa visão minimalista? Porque A gente tem Essa veneração O mito Da ideia Que basta ter Uma boa ideia Que a gente vai resolver Nossos problemas No caso De gestão E políticas públicas E aí o desafio É tão grande Que a gente Está organizando E finalizando Um segundo livro Justamente com o título Inovação E políticas públicas Superando O mito Da ideia E ontem Eu tive No Instituto Sergi Zedelo Eu sempre tenho dificuldade De falar esse nome Porque é muito difícil Sergi Zedelo Correia Lá do TCU Pré-lançando O livro Que é uma coletânea De 22 artigos 20 casos De inovação Aplicada Ou seja A gente Precisa entender Se o primeiro livro Teve um caráter Mais teórico Aplicado Esse tem um caráter Totalmente aplicado Se a gente está discutindo Inovação A gente precisa entender Como é que tem sido feitas As inovações Na administração pública brasileira Como é que a gente tem Implementado essas inovações A gente brinca Que inovação A ideia Na verdade É apenas Uma pessoa física Mas a inovação É uma pessoa jurídica Ela pressupõe um pouco mais E a gente precisa Sobretudo entender Como elas vêm sendo implementadas Na realidade Da administração pública brasileira Uma administração pública Repleta de dificuldades Num dinamismo Que como a Ana comentou A gente tem Muitas resistências E incapacidade De alcançar Via legislação E etc Porque sociedades Estão andando cada vez mais As tecnologias estão andando E a gente demora Um tempo maior Para alcançar Esse processo E sobretudo Pessoal E principalmente Superar A visão De que existe Receita de bolo Como a gente ficou Durante muitas décadas Tentando implementar Reformas administrativas Para resolver Problemas crônicos Históricos De gestão De origem patrimonial Ou até Desfunções da burocracia A partir de exemplos Como Eu adoro esse exemplo Porque ele está No plano diretor De reforma de estado Da década de 90 Do Bressa Pereira Que na minha opinião É um dos grandes Exponentes Da nossa economia Da administração pública Mas naquela época Era uma tendência Ele utilizava o exemplo Da Nova Zelândia O que estava sendo resolvido As soluções Da Nova Zelândia Podiam ser facilmente Adaptadas À realidade brasileira E vocês sabem Muito melhor Muito mais do que eu Que a realidade brasileira Ela é um universo A realidade de Santa Catarina É muito diferente Da realidade do Espírito Santo Do Rio Grande do Sul E principalmente Do norte e nordeste brasileiro Que tem dificuldades De capacidades administrativas Muito sérias Históricos Então a gente precisa entender Como a inovação Vem sendo implementada Diante dessa realidade Administrativa Ou da variedade Dessas realidades Para de fato Construir capacidade E cultura de inovação No setor público brasileiro E esse é o meu grande desafio E tem sido o grande desafio Nosso lá na rede de inovação E quais seriam as tendências Que a gente consegue identificar Tendências para além de produtos Mas como a Ana mencionou Os instrumentos E ela comentou Da Olivete Ontem lá no Museu do TCU Dei de cara com Olivete Isso me chamou a atenção Como a gente Incorpora essas tendências E quais são essas tendências Eu vou trazer alguns exemplos Aqui para contextualizar Quais seriam essas tendências E que tem sido aplicados Também na administração pública Primeiro quando a gente olha Para o mapa Para o panorama de inovação Principalmente no setor público No setor público O que a gente observa Nesse panorama Muita coisa Essa é a primeira Resposta Está muito poluído E ele muda de ano a ano Esse é o mapa É o panorama da inovação do Nesta Que é o principal laboratório de inovação Do mundo Laboratório britânico E ao mesmo tempo Você identifica o que? Existem dimensões diferentes De tendências Métodos Práticas Princípios Espaço da solução Espaço do talento Espaço da inteligência Espaço da tecnologia Todos eles Se interrelacionam E a gente Como gestor público Como auditor A gente é formado E bem formado Por sinal Pelo menos A elite da administração pública brasileira Ela é bem formada E bem capacitada Nós temos um olhar Muito voltado Para a solução Então quando eu Dou aula de design thinking Aplicado para a inovação No setor público Eu fico dias Conversando com meus alunos Para que eles pensem no problema Antes da solução Porque a gente é programado Para gerar solução Para gerar resultado Mesmo que a gente não saiba Nem que problema Que a gente está lidando E eu imagino que para vocês É ainda mais difícil Porque vocês são obrigados A controlar A auxiliar A gestão Sem estar envolvido Ainda tem que gerar Essa distância Então sem entender De fato Ou Sob outras perspectivas O mesmo problema E muitas vezes Tem vários exercícios E métodos Que muitos deles estão aqui dentro Que ajudam a gente A entender o problema Porque infelizmente Na administração pública Quanto menos desenvolvida Como a brasileira A gente tende a o que? A gerar soluções Para as consequências A gente não olha A gente não olha Para o problema A gente olha Para os sintomas Então a gente opta Em ser bastante rigoroso Bastante enfático Nas soluções E esquece de entender Qual é o problema Eu acho que a construção Do entendimento Do problema É mais importante Até do que a solução Porque se a gente gerar Boas soluções Para os problemas diferentes O resultado vai ser Tende a piorar ainda mais E esse campo todo Tem algumas tendências Aqui dentro De diretrizes Que nos ajudam a entender Um pouco Como é que está sendo Avançando esse fenômeno A primeira delas É a ideia de inovação aberta Então open innovation Crowdsourcing Ou seja Buscar na relação Com a sociedade Ideias Entendimentos E novas soluções A partir de uma relação Mais interativa Entre setor público E privado E na área de controle Isso tem sido muito praticado Inclusive no Brasil Eu tentei atualizar Os meus exemplos Com casos de controle Fui bem sucedido Em alguns casos E outros ainda não Infelizmente ainda é um tema Que ainda é um pouco incipiente No âmbito do controle no Brasil Na gestão é E no controle também Mas esse é um caso interessante De uma maratona de hackathon De proposição de ideias De caráter tecnológico Voltadas para o combate A corrupção Que está acontecendo Em vários estados do Brasil Então é uma prática De inovação aberta A ideia de gamificação Pessoal Tentar trazer Desenvolver Políticas públicas Voltadas para Incentivar A partir de mecanismos De ludificação De gamificação A prática De melhores práticas A melhor participação O Dialoga BR Brasil é um caso interessante Que é um aplicativo Que gerava soluções Os indivíduos e os cidadãos Geram soluções Para o setor público E competem Entre as melhores soluções E vão ganhando Likes e tal E as pessoas querem participar Isso é a parte mais importante Mas é um tema muito forte Sobretudo Em políticas sociais Usar jogos Para terceiridade Para fazer com que eles saiam de casa E evitem Depressão Isolamento E etc Segundo grau Então Segundo grau É meio Eu ainda tenho um filho No ensino fundamental Então ainda estou na fase de segundo grau Mas o ensino médio É um ponto É uma área central Como é que você compete Como é que você Crianças que tem jogos Tem aplicativos A biologia Física Química História Vai competir com esses jogos É incorporando esse conteúdo Nos jogos E fazendo com que eles Aprendam jogando Então tem muita política pública Nessa área E ontem Tem um artigo Do livro Muito interessante E eu Faço Uma Provocação A vocês A pensarem Como a atuação Ou o trabalho de vocês Seja na gestão interna Dos tribunais Ou fora deles Vocês podem pensar Em algum jogo Ontem Tem um jogo no livro Muito interessante Que é o jogo Da regulação Da Anvisa Eles fizeram um jogo De tabuleiro Que se distribuem Para os regulados E para os servidores Que atuam na regulação Que ponderam questões E tornam uma dinâmica Bastante lúdica Para gerar aprendizado Na regulação No caso Da área de saúde Economia comportamental Ana estava me comentando Que ela está trabalhando No mestrado dela Finalizando o mestrado dela Justamente sobre economia Comportamental Ciências comportamentais Isso é uma tendência Tão grande Que o Nobel De economia Do ano passado Foi o autor Desse livro O Thaler E é a ideia De fazer com que As pessoas É uma premissa De que as pessoas Não pensam só Do ponto de vista econômico Elas tomam decisões Por outros valores Outras razões E é fomentar Um pouco Essas Essas outras dimensões Para gerar comportamentos positivos Esse caso Do governo de Bogotá Da Colômbia Gamifica com a população Através de ciências Comportamentais Para fazer com que A população Participe do controle Dos gastos municipais Bastante interessante Compras públicas Pessoal Isso aí Provavelmente muitos de vocês Estão envolvidos nisso Compras públicas A gente inova Tanto nas formas De comprar O Taxgov Foi essa semana Premiado Como uma experiência Interessante É um Uber Do governo federal A gente usa O Taxgov Barateia o preço Então gera economicidade Eficiência etc Mas o Estado Também é importante Para inovar Em áreas como Sustentabilidade Com um pequeno produtor Então a gente desenha Políticas de compras Voltadas para fomentar Um padrão de produção Mais inovador E socialmente Reconhecido Então um campo Muito importante Adaptação de novas Tecnologias E métodos Então Ana comentou muito Sobre blockchain Big data Isso vem sendo incorporado No setor público também Mas uma coisa Muito interessante Não existe adaptação Pura e simples É muito mais um mix Uma mistura de métodos Princípios Dessas tendências Do que propriamente Algo pronto E acabado Então Cidades inteligentes Mistura de métodos Como design thinking Design sprint Que mistura Agis Com design thinking E eu trouxe o caso Do observatório De despesas públicas Provavelmente muitos tribunais Aqui estão envolvidos Nesse projeto É algo É algo Premiado E pressupõe O uso de big data Se não me engano Acho que é big data Na sua constituição Algo mais simples Que é o tema Até da semana De inovação Que está ocorrendo Lá no TCU E é uma atividade Do governo federal Como um todo Que é a digitalização E governo Tornar os serviços Mais digitalizados E também mais acessíveis Mais fáceis E aqui tem um grande desafio Porque a gente pensa Que colocar no computador Resolve o problema Só torná-lo digital Não O maior desafio É tornar esses processos Mais rápidos E mais eficientes Que não pressupõe Só o fim do papel Pressupõe melhoria Do processo Romper barreiras Pessoais E organizacionais E assim por diante Eu costumo brincar Vocês provavelmente Têm algum sistema eletrônico De digitalização De processo O SEI Lá no governo federal A gente adotou o SEI Que é o processo eletrônico Nacional E o SEI Quando começou a adotar Lá no IPEA Eu fui dos Estados Unidos Passar um tempo lá Fazendo um pós-doc Na Universidade de Colômbia E antes de ir O SEI não estava Adotado E era Quando eu ia Por exemplo Receber algum pagamento Da Universidade de Brasília Por um curso Que eu dava Aula de mestrado lá E eu só tinha que fazer um ofício Entregar para a assistente E ela entregava Eu achava lindo Era rapidinho A UNB pagava Quando eu voltei dos Estados Unidos Eu tinha que aprender o SEI E é muito contraditório Porque eu fico nessa pauta de inovação E quando eu olhei o SEI Eu fiquei nervoso Falei É processo Em função da transparência E etc Mas é interessante Porque mesmo aquela pessoa Que envolve E que faz propagação Da inovação Na hora que ela é atingida Ela fala Pô, mas era tão mais simples Demora Inovação não é algo imediato É um processo em construção E por fim, pessoal Uma tendência Que vem acontecendo Tanto em tribunais de contas Mas sobretudo Na área de gestão Que são inovações organizacionais Laboratórios de inovação Fábrica de ideias Escritórios de projetos Isso está acontecendo em todos os lugares Isso tem uma justificativa, pessoal Como eu mencionei As reformas administrativas Caíram em desuso Pelos seus altos custos transacionais E sobretudo Pelos resultados muito aquém do planejado Então Um gestor entra Tem dois Quatro anos de mandato Ele fica dois anos pensando Como é que vai ser a reforma Um ano tentando implementar E tem um ano Que ele tem que esquecer Porque está em campanha Ou está terminando o mandato Então o mundo tem caminhado E as nações envolvidas A gente está caminhando Nessa tendência Para pequenas melhorias Graduais e contínuas Que são inovações E como fazer inovação Laboratório de inovação Ajuda muito nesse sentido Por quê? Porque ele cria unidades Dentro das organizações Para pensar diferente Para experimentar Para dar um certo dinamismo Às organizações Porque Nosso dia a dia Ele tem que ser continuado A gente tem que continuar Provendo benefícios Fazendo fiscalização Auditoria E etc Mas ter unidades Que ajudam a provocar Uma visão diferente Fazer o que saia da caixinha Tem sido uma estratégia Bastante interessante De custo baixo E bastantes resultados O Inova TCU Que é o primeiro laboratório De controle do Brasil Ele já existe Há quase cinco anos Quatro, cinco anos Com resultados bastante interessantes Tem o Genova Tem laboratório De tecnologia De lavagem de dinheiro Então é uma tendência Que é interessante Vocês refletirem um pouco Sobre a adaptação delas Na realidade do tribunal de vocês Então pessoal Quando a gente olha Para esse mapa todo Tem os elementos De interseção E um deles é o design thinking Não só o design thinking Mas outros elementos Outros métodos E metodologias Ou modos Que a gente chama Não é um método Design thinking não é um método Design sprint não é só um método Ele na verdade É um modelo mental Que tem princípios Que nos ajudam A repensar Os problemas e soluções No setor público E aí eu vou comentar Quais são esses princípios Porque aí mais dentro De uma perspectiva Provocativa minha Olhar para esses princípios E diretrizes Pode nos ajudar A superar de fato Esses dilemas e desafios Então quando a gente olha A relação entre controle e gestão A pergunta principal Ainda fica meio sem resposta Eu até quarta-feira Estava tentando pensar E até ontem Eu cheguei a algumas Reflexões e não resposta Mas não dá para olhar Para fenômeno complexo Como esse E aí Aqui entra a minha área De formação original Que eu sou professor Na verdade De ciência política E administração pública Então não dá para pensar Numa relação complexa dessa Numa relação fundamental Para o Estado brasileiro Sem um olhar Da administração pública E da ciência política Que explica esse fenômeno Então quando a literatura Vai dizer o que Eu não queria perder Muito tempo aqui Mas é algo que provavelmente Vocês nesses últimos dias Têm discutido bastante A gente na área de gestão A gente discute muito É que de um lado A gente tem um claro Fortalecimento das instituições De controle Isso se reflete nos resultados Dessa ação conjunta De órgãos de controle Órgãos policiais E judiciais no Brasil Isso está relacionado a quê, pessoal? A constituição de uma rede De operações conjuntas De ações conjuntas A expansão do olhar do controle Nos últimos anos Não apenas para avaliação De conformidade De auditoria Mas também para olhar O resultado Se preocupar em avaliar Impacto, resultado Eficiência, etc Que é um processo de avaliação Fortalecimento das relações Dos tribunais de contas Com o Ministério Público Com a própria Poder Legislativo E mais recentemente Entre controle interno E controle externo Efeitos do Promoex Que foi uma política De modernização Que teve efeito muito grande Sobretudo na criação De escolas de governo De tribunais de contas Que aumenta a capacidade De vocês E no âmbito De controle interno Criação da CGU Estruturação dela E de órgãos semelhantes Nos âmbitos municipais Por outro lado O que a gente identifica É uma disparidade Muito clara Entre o controle Que se fortalece muito Nos últimos 30 anos E a gestão Que não deixa De se fortalecer Isso é importante Deixar claro Que houve um processo Muito grande De construção de capacidade E na inovação Isso é evidente Mas o fato do controle Ter se fortalecido tanto E ter mostrado E ter capacidade De mostrar Os verdadeiros problemas Da gestão Acaba sinalizando Para uma constatação Daquilo que quem está Na gestão já sabe Há muito tempo De uma incapacidade Ou desestruturação Nas nossas condições De fazer planejamento De implementar políticas públicas E sobretudo De avaliar e monitorar Então Essa Suposta Assimetria Ela tem explicação Tem explicação Porque Num determinado lado Da moeda Que é o controle Ele evolui muito E se fortalece muito Enquanto o outro lado Não acompanha tanto E a gente que está na gestão Isso é muito claro Sobretudo Pessoal E vocês sabem disso Melhor do que eu Que atuo mais no governo federal Nos municípios E na realidade Dos governos estaduais A gente tem Brasis dentro do Brasil Então se já é difícil Se já tem disparidade Por exemplo No governo federal Entre a área jurídica E a área financeira Que é ultra capacitada Auditores da receita Gestores Analista de comércio exterior A área jurídica com a AGU E o restante De setores Por exemplo Como assistência social Esporte etc Que não tem carreira própria Por exemplo Se já tem essa disparidade Imagine quando a gente lembra Dos municípios Pobres do Brasil Que não tem nem concurso Ou nunca fizeram um concurso Não tem escolas de governo Não tem salários De 30 mil reais Então a disparidade É muito grande É importante a gente entender Essa disparidade Porque só assim Que a gente de fato Vai solucionar E inovar nessa relação E na provisão De políticas públicas Adequadas Então as consequências Dessa relação Díspare São um certo Constrangimento Ou uma certa aversão A risco Uma preocupação De criminalizar a gestão Em alguns aspectos Isso é um discurso De gestores Não é um discurso meu Mas de gestores Que estão na máquina E ficam receosos Com todo esse movimento Isso é fundamental Vocês entenderem Porque isso vai ter efeito Principalmente na seleção Pessoas não vão querer Ocupar cargos Não ocupam cargos Com receio De terem processos Por exemplo Então são consequências Negativas Principalmente pessoal A prevalência De velhas práticas Nesse nosso histórico Patrimonialista Isso não tem nada De inovador Na verdade A gente inova muito Nisso Infelizmente Em práticas De corrupção E etc Eles conseguem Ser bastante dinâmicos Mas isso se coloca Como um desafio De construção De controle E como é que a gente Pode pensar pessoal Uma alternativa Para melhorar A capacidade De controlar E prover Políticas públicas E construir Políticas públicas Bem A inovação Não é uma panaceia Ela é Como vocês mesmos Refletiram Ela é um conceito Complexo O que a gente chama Na administração pública De conceito mágico Porque tem muita Positividade em torno disso Mas ela também gera Efeitos negativos Problemas complexos Como o wicked problem Por exemplo Problemas transversais Complexos e incertos Às vezes uma inovação Pode gerar Novos problemas É o que a gente chama De externalidade derivada Então inovar No combate a AIDS Por exemplo Gerou efeitos Hoje Um efeito colateral Inimaginável É o retorno Da contaminação De sífilis Uma doença Do século XIX Então a política De combate a AIDS No Brasil É super premiada Super inovadora Mas focou o que Agora Na qualidade de vida Do soropositivo Esqueceu o que De prevenção Não esqueceu São decisões E aí os jovens Não mais têm Aquela lembrança Do real problema Da AIDS E aí aumenta A contaminação De outra doença Então assim O processo é tão dinâmico Que mesmo as boas Políticas públicas Mesmo as inovações Podem gerar Efeitos negativos Então Não é uma panaceia Mas ela pode ser Uma alternativa Para esses problemas Complexos e dinâmicos Repensar a forma De fazer Repensar a forma De fazer Sobre outras perspectivas E quais seriam Essas perspectivas Pessoal Eu gosto muito Dessa charge Porque ela reforça A importância Da implementação Da ação Não tem manual Não tem manual A gente está lá Brigando A gente lança Semana que vem Um guia Um boletim De política pública No IPEA No mesmo dia Que o Que o A Casa Civil Está lançando O seu guia De Política Não, perdão De governança pública E a Casa Civil Está lançando o seu guia E a nossa grande crítica Era assim Não escreve manual Porque se tem uma coisa Que não tem manual É inovação E também governança Não tem manual A governança da Petrobras É uma A governança da EPL É outra A governança do TCU É outra A do TSE É outra São diferentes Então assim Vamos pensar mais em diretrizes E princípios Do que propriamente Da receita de bolo E não tem manual Para inovar, pessoal Manual ele tende Ele é importante Para determinadas áreas Mas ele tende a Diminuir nossa capacidade Inovadora Então é importante ter manual Mas é importante também Pensar diferente E como é que a gente pensa E pensa diferentes Processos inovadores O primeiro É entender como Uma construção Quando eu Quando eu falo Que a gente é Preparado Para prover soluções Eu lembro muito De uma dinâmica Que eu faço Onde os As piores Os piores resultados Que é uma dinâmica De brincadeira Com marshmallow E etc Os melhores resultados Vem de alunos De De Jardim de infância E eu fiz isso Na escola Das minhas filhas Foi sensacional Tem que montar Uma estrutura E é muito alta Por quê? Porque eles testam Eles estão abertos A errar E quais são Os piores desempenhos Alunos de business De negócios Ou gestores Do governo federal Por quê? Porque eles são Obrigados a ter Uma solução pronta A gente já pensa Na solução Antes de saber o problema E em todos os casos Desse meu próximo Desse próximo livro Isso é muito evidente Pessoal Inovar É construir É um processo Contínuo De adaptação Não tem solução Pronta Vocês podem gostar Da experiência Do TCE Do Espírito Santo Mas quando ela for aplicada No Rio Grande do Sul Ela precisa ser adaptada E principalmente Ela tem que ser construída Com os gestores municipais Com o governo estadual E internamente também Porque são pessoas diferentes São realidades diferentes E são instituições diferentes Então o grande problema nosso É que a gente Pensa na solução Desassociada do problema E como é que a gente constrói Essa solução De fato inovadora Inovadora no sentido Que ela gera resultados positivos E valores para a sociedade Então existem alguns princípios E o primeiro deles É cocriação Coprodução Nenhuma inovação Que eu já ouvi falar Veio de uma grande ideia genial Individual Como eu mencionei Ideia é pessoa física Inovação é pessoa jurídica Ela pressupõe partes E a gente tem um dificultador Uma barreira clássica da inovação Que são o que? As relações interorganizacionais Às vezes dentro de um departamento Entre ministros Ou conselheiros Entre secretarias Quanto mais amplo E mais complexo Fica a administração pública Mais desafiador É ultrapassar justamente Esse peixinho aí Que eu preciso até descobrir Qual é a raça dele Que eu tenho lá em casa E minha filha fica azuclinando Eu falo que é dourado Mas ela descobriu que não é Então até hoje Eu estou precisando descobrir qual é Mas o grande desafio É a gente conseguir Transpor barreiras Interorganizacionais E não sei se vocês tiveram experiência Já na gestão pública Mas eu tenho muito Na época Já tenho uns 15 anos Na administração pública E na época Muitas vezes você tem dificuldade De marcar uma reunião Porque um secretário Só vai na reunião Se for na sala dele Porque ele não vai na outra Como é que você acha Que a gente vai conseguir inovar Se o secretário acha Que não pode ir para a reunião Na sala do outro Então esse é um grande desafio E ter em mente O mesmo serve para a gestão E controle, pessoal A gente tem que entender Quais são as angústias Os problemas Porque nem todos os gestores Ou a grande maioria deles E os burocratas principalmente Nós burocratas Da administração pública Não somos movidos Ou não temos As práticas Muitas vezes são consequências Muito mais de incapacidade Do que má intenção E a gente precisa entender Quais são elas Para de fato propor Políticas de controle Que sejam minimamente adequadas Dentro de uma perspectiva temporal De adaptação De construção Então A gente costuma muito E é uma consequência negativa Ou fazer Sem conversar com o controle E depois sofrer as consequências Da paralisia E da inoperância Ou Deixar de fazer Enquanto o controle decide Por que não faz junto? Por que não tenta construir junto? Chama para conversar E tem métodos Diversos métodos Que ajudam a fazer esse tipo Tem diversos laboratórios Que vem ter trabalhado Um pouco nessa construção Então Aprende fazendo E isso Outro insight importante Construir equipes interdisciplinares No setor público É ainda mais difícil Por que? Porque o nosso público É o Brasil O nosso público Não é Apenas servidores Do Tribunal de Contas Ou do Governo Federal É uma variedade enorme E compor equipes Com diferentes perspectivas Nos ajuda A entender de fato Os problemas E as soluções Vou dar um exemplo O Banco Central Estava querendo fazer Uma política De educação financeira Para o Para o cidadão brasileiro Porque o brasileiro Poupa pouco E aí Eles chegaram lá Na ENAP No laboratório de inovação Cinco Economistas Estatísticos Funcionários Do Banco Central Que ganham 30 mil reais por mês E poupam muito bem Porque eles são formados Nessas áreas Eles recebem muito bem E eles entendem Do assunto Porque trabalham num banco E a solução deles Era para eles Só que eles não correspondem A 1% da população brasileira Então o que a gente fez? A gente pegou Diversos servidores Inclusive da área de apoio Pessoal com nível fundamental E colocava nas dinâmicas Por exemplo Se você quer falar para o cidadão A maioria do cidadão é essa Não são vocês E a gente conseguiu Construir um entendimento De problema A partir de diferentes Disciplinas E não necessariamente De nível superior Porque a grande maioria Da população Não tem nível superior Então como é que a gente acha Que a gente vai entender Problemas do público Pensando como nós? A gente precisa gerar empatia Pessoal Empatia é tentar se colocar No lugar do outro Porque só assim Você vai observar de fato Qual é o problema Definir uma ação De controle Única Para Blumenau E Cabrobró do Brejo No semiário do nordestino Não vai gerar Uma solução inovadora Porque você precisa entender Qual é a realidade Desses municípios Que são muito díspares Muito distantes E só se entende Se você tentar Se colocar do lado do outro E esse insight de empatia É fundamental Você nunca vai ser o outro Mas você pode tentar olhar Sobre a ótica do outro E tem diversos métodos Que ajudam Mapa de empatia Entrevista de empatia Jornada do usuário E assim por diante Os outros quatro princípios Também correlacionados Um primeiro é óbvio Evento de aprendizagem Palestras como essas Capacitações etc Construção de laboratórios Um espaço para as pessoas Aprenderem Como é que vem sendo feita A inovação E pode aprender De forma parceira A gente tem muitas atividades Lá no governo federal Com o tribunal de contas Porque a gente vai Identificando quais são As demandas E os anseios E os problemas deles E vai mostrando também Qual é o nosso E evento de aprendizagem Ajuda Oficina Ajuda a ter essa troca O mais importante Inovação pessoal É tentar errar E a gente morre De medo de errar E realmente Errar numa política De milhões de reais Quando o seu orçamento É muito curto No município Ela tem que ser preocupante Mas antes de fazer A política pública Por que a gente Não prototipa Por que a gente Não testa antes O que é Prototipar Que é uma palavra Que parece complexa Para vocês Mas é muito simples É fazer desenhos De um determinado serviço Ou de um determinado processo É fazer encenação De atendimento Ao público Eu faço muito dinâmicas De prototipagem Com meus alunos E é surreal Como Quando entra Grupos diferentes As pessoas olham Para um protótipo Relativamente simples E conseguem identificar Diversos problemas Então ao invés Então ao invés de escrever Uma portaria E mandar para outro órgão E falar Me responde daqui a 15 dias Por que não senta junto E testa esses serviços Testa esse processo No mundo No setor público Tem sido muito feito também Na Finlândia Eles fizeram um laboratório Um laboratório De cartolina Chama-se Hospital de Cartolina Onde só faz protótipo Por que cartolina? Sai sangue cartolina? Não Cartolina é cara Como um bisturi Ou material médico? Não É muito barato Então o que eles fazem? Eles fizeram uma sala Para redesenhar serviço Redesenhar procedimento Com cidadãos Familiares Pacientes Até Com base Em cartolina Eles erram muito Erram rápido E erram barato Então quando eles vão Implementar o projeto piloto Eles já testaram 50, 100 vezes Isso faz parte De um processo de construção Com custo baixo Ao invés de gerar E ainda é um momento Onde você consegue gerar Sinergia entre os atores Gestão do conhecimento Pessoal É um tema que sempre vem Sempre está relacionado A esse debate A gente faz muita Já faz muito mais Gestão do conhecimento Do que fazia 10 anos atrás Mas tem um problema Na área de inovação Principalmente A gente faz gestão Do conhecimento Dos acertos Fez uma iniciativa No tribunal Deu certo Ah, bota lá no prêmio Para a gente ser premiado Vamos escrever um artigo Isso é uma prática natural Eu mesmo Quando eu era gestor Fazia isso direto Quando eu trabalhava Como gestor O mundo tem caminhado Para a gestão Do conhecimento Do fracasso Para as pessoas Deixarem de errar Por que é importante? Porque A experiência bem sucedida Já está muito bem Conhecida Mas o fracasso não E as outras pessoas Quando você faz Gestão do fracasso Você faz com que As outras pessoas Não errem mais Então a agência Francesa no passado De pesquisa Lançou um edital Dando 50 mil euros Para quem melhor Relatasse o fracasso Na pesquisa Relate o seu fracasso Que você vai ganhar 50 mil euros Para continuar errando Porque só assim Os outros não vão errar Né? Mas ainda é uma cultura Que precisa ser Superada E por fim, pessoal A ideia de métodos Inovar É um processo Multicausal Muitas vezes inconsciente Que a gente começa Com um objetivo E gera outros E vai se adaptando Mas existem Uma tonelada De métodos Aquele mapa Que eu mostrei Do Nesta Reforça isso Esses métodos Nos ajudam A facilitar Esse processo É um método Que gera empatia É um método Que ajuda a gente A identificar Nossas prioridades Mapear nossos parceiros Propor soluções Construir projetos E etc E o principal ensinamento Aprendizado Que eu estou tendo Trabalhando muito Com método E com casos inovadores É que eles são Uma mistureba Eles se misturam Né? E dão resultados Muito mais positivos Quando você está aberto A utilizá-los De uma forma Mais flexível Né? Então Tem muitos métodos E utilizar E conhecer esses métodos Ajuda a gente A poupar tempo Digamos assim Que é muito escasso Poupa tempo e recurso Então pessoal Eu acredito Que a minha provocação Aqui Que esses insights E essas reflexões Elas tendem a gerar O que a gente espera Da administração pública É uma relação De parceria Entre controle e gestão E não de enfrentamento E não de disparidade Então essa parceria Pressupõe um olhar E sobretudo Um modelo mental Que deixe de olhar Só foca em problemas Mas foca em problemas Para serem resolvidos A partir da cocriação E da coprodução A partir do diálogo E da tentativa De ultrapassar Essas barreiras Né? E também De uma Permissão a errar Né? Uma permissão A entender o fracasso Como algo positivo No processo de construção De inovação É isso Eu terminei No meu tempo Mas eu acho Que eu ultrapassei Um pouquinho No tempo Vamos fazer o seguinte Todo mundo baixou O aplicativo? Ou aliás A gente faz o debate E depois faz a dinâmica O que você acha? Eu proponho Que o pessoal Continue fazendo A inserção Quem não fez ainda Porque o pessoal Foi chegando aos poucos Né? E enquanto isso A gente faz Um pequeno debate E talvez A intervenção do Rana E no final A gente faz O jogo Perfeito Só um comentário Quando vocês baixam Ele vai pedir um número Um pin number Ele vai dar esse pin number Assim que a gente começar a dinâmica Então pode esperar aí Que assim que começar a dinâmica A gente dá o pin number Ok E dando continuidade Aproveitando que nosso público Aumentou consideravelmente Do início Eu deixei para fazer A apresentação Oficial O currículo A leitura do currículo Do professor Pedro Luiz Costa Cavalcante Neste momento Até porque Às vezes A apresentação do currículo Cria algumas expectativas E acredito que As expectativas Que nós vimos aqui Confirmam completamente O currículo De excelência Do professor Pedro O professor Pedro É doutor Em ciência política Pela UNB Com pós-doutorado Na Columbia University Ele é mestre Em ciência política Com especializações Em administração pública Pela EBAP FGV E gestão Em políticas públicas Da ENAP Pertence A carreira De especialista Em políticas públicas E gestão Governamental Do Ministério Do Planejamento Já ocupou cargos De direção E coordenação Em diversos ministérios E atualmente É coordenador De estudos E políticas De estado E democracia No IPEA Também possui Livros Publicados Diversos artigos Publicados Também Nas áreas De políticas públicas Gestão Governamental Governança E inovação Portanto Confirma Tudo aquilo Que foi dito Está espelhado Aqui no currículo Do professor Pedro Com relação A fala Do professor Pedro Eu tenho algumas Provocaçõezinhas Porque vocês já viram Que eu gosto De falar um pouquinho Mas acho que isso é muito importante Para nós Porque a gente está aqui Para tentar buscar Ideias inovadoras Inovações O primeiro item Que me chamou a atenção São os pilares O professor Pedro Fala no comportamento passivo E que nós temos que ter Um comportamento ativo Ou seja Nós somos indivíduos Nós temos que ter atitudes E são essas atitudes Que formam as instituições Ao mesmo tempo Em que os indivíduos Formam as instituições Tem que ter uma rede De instituições Aqui nós estamos Entre tribunais de contas Ministérios públicos De contas Também participam Deste evento Mas No meu entendimento Nós precisamos ir além Contar com a colaboração E com a cooperação De outros órgãos Que também podem ajudar A ter um controle De contas Mais eficiente Nós temos parceiros Muito efetivos Com o Ministério Público Federal Estadual Do trabalho E muitas vezes Nós trabalhamos Estamos muito voltados Para nós mesmos Então acredito Que nós temos Que pensar um pouco mais Fora da caixa E trazer esses parceiros Para perto de nós Para que este nosso trabalho Tenha uma repercussão Mais positiva E enfim Alcançamos a eficiência E a efetividade Das nossas atividades Outro ponto Que eu destaco Da fala do professor Pedro É a colegialidade Nós estamos acostumados A decidir de forma A decidir de forma colegiada Em sessões de câmaras E de pleno Isso Colegiado formal Mas o que foi dito aqui Do colegialidade informal Que é conversar com os assessores Conversar com a equipe técnica Trazer informações para o processo Ou até mesmo com o gestor Isso às vezes Traz um resultado Muito mais efetivo Do que simplesmente O julgamento Puro e simples Então eu acredito Que esta Colegialidade informal Deve ser incentivada E aí surgem os insights Para que Novas ideias Surjam E complementem A atividade As atuações Dos tribunais de contas Com relação A empatia Nós agora Da área jurídica Puxar um pouquinho Nós tivemos a lei 13.655 De 2018 Que alterou a Lindeby E acrescentou Um dispositivo Justamente neste sentido Que o decisor De contas Ou judicial Ou administrativo Tem que se colocar No lugar do gestor Então isso é muito importante E também O decisor Tem que analisar As consequências práticas Administrativas Da decisão Que está tomando Então a realidade Tem que ser considerada Nas decisões E não simplesmente Aquele mundo Abstrato De uma decisão Descontextualizada Da realidade Isso é uma inovação Por meio de lei E nós temos Que nos adaptar Acho que são esses Os comentários Há algo muito importante Também Que eu achei Um exemplo Das idiosincrasias Entre inovação E Desfuncionalidades No Rio Grande do Sul Nós implantamos Implementamos O processo eletrônico Então nosso processo Hoje Ele é todo eletrônico No entanto A intimação Dos gestores Ainda se dá Por meio de correio Intimação A R Mão própria Então isso é algo Que provavelmente Vai ser alterado Porque uma Plataforma eletrônica Pressupõe também Uma intimação eletrônica E isso evita Um custo E consequentemente Economia Para o erário Então são São mudanças Que vem Em cima De mudanças E essas Desfuncionalidades Elas são muito Frequentes Então é na tentativa E no erro Que a gente consegue Evoluir Então Esses são os meus comentários Eu gostaria de passar a palavra Para o Rana Se tiver algum comentário Para fazer Sobre a palestra Do professor Pedro Bom Bom dia a todos Rapidamente Primeiro Parabenizá-lo Excelente apresentação Nos faz Repensar A forma de atuação Do controle externo Sair do discurso Apenas para Os convertidos Entre aspas É fácil você falar Para um público Que já entende A sua linguagem Já compartilha Os mesmos valores Que você Mas Nós vivemos Um problema Grave De comunicação Precisamos Falar Para quem Pensa diferente Do controle externo E isso É republicano Isso é democrático Com relação A inovação A imagem Que me vem E da possibilidade De tentativa E erro Na linguagem Do futebol Atitude do artilheiro E do goleiro O goleador Ele pode errar Quantos chutes Ele quiser Se ele acertar um Ele é o herói O goleiro Ele pode defender Todas as Bolas difíceis Se ele errar uma Ele é O culpado Da derrota Por mais que Ele tenha feito E infelizmente Os óculos de controle Tendem a olhar Para o gestor Como o goleiro Que mesmo Que ele defenda Inúmeras Jogadas difíceis Se ele errou Uma vez Ele vai ser penalizado Pelo erro Nós precisamos Penso Mudar Mudar esse conceito Então Acho que Basicamente É isso Muito obrigada Com relação A questão Das instituições Então a gente já viu Que nós temos que ter Esta rede Mas também A rede De conhecimento Aqui nós temos Um cientista político Eu sou jurista Metida na área Da economia Nas minhas pesquisas De mestrado E nós temos O conselheiro Sebastião Rana Que é formado em direito Também pela Universidade Federal Do Espírito Santo Pós-graduado Em direito público Pela Universidade De Vila Velha E cursou também Engenharia Me chamou muita atenção Engenheiro Advogado No Instituto Tecnológico Da Aeronáutica No Ita E desde 1995 É servidor Do Tribunal de Contas Do Espírito Santo Em 10 de outubro de 2008 Tomou posse No cargo de conselheiro Na vaga reservada As auditores E atualmente Atua como conselheiro Ouvidor Do Tribunal de Contas Do Espírito Santo E é vice-presidente De desenvolvimento E controle externo Da Tricom Então acredito Que este posicionamento De interdisciplinariedade De matérias Também contribui muito Para novas ideias E novos insights E aí eu gostaria De anunciar Que ontem Nós tivemos Uma reunião Entre o grupo De advogados Economistas Contadores E temos uma notícia Para informar Para vocês Que foi formado Um grupo Com a ideia Principalmente agora É uma ideia Mas espero que se concretize Em breve De criação De uma escola brasileira De análise econômica Do direito Voltada para gestão E políticas públicas E a ideia Neste primeiro encontro É trazer estes conceitos Não simplesmente Transplantar conceitos Americanos Europeus Mas Primeiramente Trazer para a nossa Realidade brasileira Com todas as nossas Características Isso é muito importante E provavelmente Vai impulsionar também O controle externo Então agora Eu vou passar a palavra Ao conselheiro Sebastião Rana Para fazer a sua manifestação E posteriormente Nós vamos fazer o jogo Do professor Pedro Bom dia novamente Eu gostaria Em primeiro lugar Pedir desculpas Por não ter Chegado a tempo Ontem Mas Eu estava Com um grupo De trabalho Estudando os problemas Brasileiros Com especialistas Internacionais Em Oxford Nosso voo atrasou Não consegui chegar a tempo Da apresentação Ontem de manhã Discutimos Gestão De pessoas Discutimos Soluções Para o Brasil Discutimos Essa mudança De mentalidade Sair um pouco Do processo E dar ênfase Para as pessoas Pensar Fora Da Da nossa Zona de conforto Então Primeiro Pedir desculpas Segundo Agradecer A oportunidade De estar aqui Hoje Em rápidas Palavras Prometo Não cansá-los Depois De uma apresentação Maravilhosa Professor Pedro E depois Da nossa Oktoberfest Ontem à noite Que com certeza Nos deixou motivados Para voltar aqui Outras vezes Mas A primeira Reflexão Que gostaria De fazer E que foi Tratada Nesse grupo De estudos Lá na Inglaterra É O paradoxo Do brasileiro O brasileiro É contra A corrupção O brasileiro É contra Desvios O brasileiro É contra Beber E dirigir O brasileiro É contra Pagar propina Para o guarda E ao mesmo tempo Nós convivemos Com isso Por décadas É um paradoxo Se realmente Nós fôssemos Contra isso Nós não iríamos Aceitar Durante tanto tempo Conviver com isso E aí Uma outra reflexão Colocada Lá Se nós quisermos Mudar E é interessante Porque nós estávamos Em uma universidade Que tem mais de 900 anos Universidade Que é muito mais Antiga Que o nosso país Só se falava Inovação Naquelas paredes Milenares Só se falava Inovação Tivemos até Só para descontrair Um pouco Um jantar Num cenário Do filme Do Harry Potter Que foi muito interessante Muito inspirador De pensar alto De pensar grande De pensar diferente De olhar para o outro De olhar para o outro E aí Uma lição Não vamos jogar Para a plateia Vamos jogar Para ganhar Perguntaram Ao presidente Da fundação Lema Jorge Paulo Lema Dono da Embev Responsável Por mais de 250 mil Empregos Perguntaram para ele Jorge Qual é o segredo Do sucesso Ele disse Cinco metas Todos nós Não podemos ter mais Do que cinco metas Cinco objetivos Avaliação Para todos Nada de Salas fechadas Ele disse Eu não tenho sala Quem quiser falar comigo Entra e fala Avaliação Para todos E Ética Tolerância Zero Para a corrupção Infelizmente Nós ainda somos Muito tolerantes Infelizmente Nós ainda Somos condescendentes Demais Com Com os erros Achamos que Principalmente para o gestor Principalmente para os prefeitos Pequenos De pequenas cidades Ah, mas coitado do prefeito Não tem Não tem estrutura Quando Eu assumi a presidência Do tribunal de contas 2012 13 A primeira coisa que nós fizemos Foi reunir os prefeitos E já naquela época Falamos prefeitos Não há espaço Para amadorismo No serviço público E quem não acreditou nisso Está pagando Ainda as consequências Uma outra coisa Que foi falada Para eu Falar rapidamente Aqui sobre o Que é a Tc O recado Das urnas Muitos não entenderam A velha maneira De se Produzir resultados Acabou Acabou Encontramos Com três deputados Eleitos Eles vão Compartilhar A seleção De profissionais Para seus gabinetes Eles não terão Um assessor Individual Inclusive Um Me chamou Atenção É o primeiro Deputado Eleito Cego Da Câmara Federal Felipe Rigoni Do Espírito Santo Eu não o conhecia Pessoalmente Fui conhecê-lo E ele contou A história dele Quando ele ficou Cego Aos 14 Para 15 anos Ele entrou Em depressão Não queria sair De casa Nem nada E o pai dele Falou com ele Meu filho Sua situação É irreversível Mas Nós temos escolhas E a sua vida Vai ser feita De acordo com a escolha Que você tomar É enfrentar O problema E buscar Novas formas De Enxergar o mundo Que com os olhos Você não vai enxergar mais E refazer sua vida E ele fez isso Inclusive Ele Ele se formou Em engenharia de produção Na Universidade Federal De Ouro Preto E fez o mestrado Em Oxford Na área de Políticas Públicas E está aí Como deputado Primeiro deputado Cego Eleito Então são lições Que nós precisamos Com certeza Levar Não vou falar Não vou cansá-los Com relação ao que é ATC Essa seria a apresentação Que faria ontem Mas Esse programa De qualidade E agilidade Dos tribunais de contas Que começou em 2012 13 E prosseguiu Nós já estamos No terceiro ciclo Mas o que eu vou Acelerar E mostrar O final da apresentação O que me chamou A atenção Eu acredito Que interessa Mais aqui Para nós São As propostas De mudança Para 2021 São as novas Resoluções Diretrizes A primeira Na área De governança Que será Um dos objetivos Para avaliação De governança Dos tribunais Transparência E ao final Tem um pequeno Exercício Sobre transparência Nos tribunais Gestão fiscal Onde estavam Os tribunais De contas Eu ouvi muito isso Que permitiu Que nós chegássemos A maior crise fiscal Da história do Brasil Onde estavam Os órgãos de controle Normas brasileiras De auditoria De setor público Acompanhamento Das decisões Nós ainda Não monitoramos As nossas decisões Nós não nos preocupamos Muito com isso É como se Publicado o acordo Ou lido o acordo Está resolvido E não está É a partir dali Que vai começar mesmo A busca de soluções Gestão de pessoas Importantíssimas Saúde Resíduos sólidos Nós não temos Um outro planeta Para jogar nosso lixo E nós não nos demos Conta disso ainda Segurança pública É inadmissível Nós convivermos E acharmos normal Acharmos natural Ter mais de 60 mil Homicídios por ano Isso é inconcebível E nós convivemos Com isso Mobilidade urbana Recursos hídricos E regime próprio De previdência Quero enfatizar Que nosso programa Vai ter uma certificação De qualidade Pela Fundação E nossa esperança E nossa esperança Nós acreditamos Que o TCU Participará conosco Da próxima rodada Em 2019 A nova estrutura A nova estrutura Muito rapidamente Nós temos São oito domínios Continuamos com independência E marco legal Mas colocamos o domínio Do B Governança interna Governança interna Fiscalização e controle Gestão de pessoas E uma ênfase E uma ênfase muito grande Na área finalística Os dois primeiros ciclos Nós trabalhamos mais Com estrutura O objetivo agora É trabalhar mais Com resultados O que a população espera E já Eu vou passar muito rápido Aqui Peço desculpas Mas eu gostaria De apresentar Um pequeno exercício Que nós fizemos Ninguém gosta De ser avaliado Ser da natureza humana Principalmente O avaliador O avaliador Ele detesta ser avaliado E nós temos Que corrigir isso E nós Como avaliadores Como E nós cobramos Transparência Como está A estrutura Dos nossos portais De transparência Fizemos uma avaliação Em todos os portais De transparência Dos tribunais de contas Avaliamos 123 Inquisitos Legais Avaliamos Os 33 Tribunais de contas Incluindo o TCU E melhor Avaliamos Sem nenhum tribunal Saber que está Sendo avaliado Essa é a melhor avaliação Utilizamos como base legal A declaração universal A declaração universal dos direitos humanos Artigo 19 Constituição federal A lei complementar 101 O decreto Lei 7.185 De 2010 E a lei Como podia ser 12.527 Lei de acesso Essa informação Utilizamos Utilizamos o sistema Do nosso tribunal De contas Sistema de avaliação De portais Sigla SAP E Qual é o panorama De todos Os 123 Indicadores Os tribunais Atendem Cerca de 48% Então nós Precisamos olhar Para o nosso Portal Antes de cobrar O portal De transparência Dos outros Aqui são Distribuídos Por tipo de informação Algumas nós estamos Razoavelmente avançados Outros não Precisamos melhorar E muito Temos avaliação individual De cada tribunal Aquele tribunal Que tiver interesse Nós passamos Porque os dados São sigilosos Não Não fizemos o ranqueamento E E Eu gostaria Para Encerrar Que nós Precisamos Correr riscos E permitir Que os gestores Também corram risco Num ambiente Controlado De segurança jurídica Assim nós vamos avançar Muito obrigado Passa a palavra Ana Muito obrigada Conselheiro Rana Nós vamos passar agora Ao jogo do professor Pedro Então todo mundo Apostos E é um joguinho De cinco minutos É rápido E acho que todo mundo Vai gostar Vamos lá Então Pessoal então Para aqueles que não estavam Aqui no começo Da minha apresentação Eu pedi para baixar Um aplicativo Porque a gente Eu comentei Que a gente lançou Esse livro No IPEA No passado E Infelizmente A gente não tem exemplar Para todo mundo E a plateia Aumentou muito E entregar ele Num sorteio Cartesiano E convencional Seria nada inovador Então a gente vai fazer Uma rápida dinâmica E eu precisava E eu precisava Que vocês Aqueles que não fizeram Baixassem É muito rápido Esse aplicativo Carro Tem no Google Como no Apple Store Então quem puder Baixar rapidinho Eu dou Antes de dar 30 segundos Para baixar Eu acho que dá tempo Aqueles que já baixaram Vai aparecer Daqui a pouquinho Um número Na tela E vocês vão digitar Esse número Que é o PIN number Você tem que dizer Que é estudante E dizer a idade No aplicativo E aí digitar Esse número E colocar o nome De vocês Que vocês vão aparecer Na tela Como jogadores Eu acho que já pode Colocar o PIN number Para o pessoal Já ir avançando Vai aparecer Vai aparecer na tela Aliás Eu estou vendo Aqui já E eu só tenho Que projetar Você projeta Aí na tela Por favor 189 179 Pronto Aí Então Clicar na bolinha Debaixo do aplicativo E digitar Esse número 189 179 São seis perguntas Pessoal Bem rápidas Que estão contempladas No livro Mas não necessariamente Na minha apresentação Então algumas Podem ser Perguntas novas Para vocês De todo modo A única regra É o seguinte Vocês vão ter 20 segundos Para responder A questão E Se não souber Chutem Porque vocês Têm 25% De chance Então não deixem De chutar Vale a pena arriscar E quanto mais rápido Você responder A pergunta Mais ponto Você ganha Os três primeiros Colocados Vão Vão Receber Os livros Aí já tem Bastante gente Eu já consegui Fazer com 100 pessoas Vamos esperar Mais uns segundinhos Para ver se a gente Consegue bater Esse número Lucas Você pode Na hora de Dar o play Você puder soltar Um som Porque tem um barulhinho Bem chatinho Mas ele é proposital Para fazer Com que vocês Fiquem nervosos Entendeu Então é bom Que vocês fiquem Um pouquinho Tenso Com o tempo Batendo Pronto Batemos Podemos Começar Pessoal Tem alguém Que está Vamos lá Que bom Vai ser Vai ser recorde Esse Tornando mais Difícil Aí Esse é o barulho Chato Tá pessoal Para pressionar Vocês Não esqueçam Dos 20 segundos E não esqueçam Que quanto mais rápido Você responder a questão Mais Ponto você ganha Então eu vou começar Ok Calma Eu sempre tenho um Sempre tem alguém Que tem TIM Eu particularmente Tenho Meu celular é TIM 4G é péssimo Então sempre tem essas pessoas Que sobram Mas acho que a gente Tem que começar Senão vai prejudicar o outro Vamos lá pessoal Valendo Tem perguntas fáceis E outras mais difíceis Lucas por favor Pessoal A bolinha lá É o tempo Tá Pode responder Gente Chuta Parabéns A grande maioria Mas teve muita gente Que deixou de responder Pode continuar Pode ir Não esqueçam Está evidente Vamos lá, vamos lá, Lucas Pode ir A Elaine Vamos lá, pessoal Clica aí, aperta o botão Dois segundos Pessoal, pode chutar Não tem vergonha, ninguém vai ver que você está chutando, não Porque o nível de resposta está muito baixo Vamos lá, mais um Pensem na probabilidade A Elaine está bem, hein Aliás, a mulherada toda mandando bem aí Vamos manter, hein Essa talvez seja mais difícil É, de fato, essa era a mais difícil mesmo Dá para ver pelos resultados Vamos lá, a penúltima A Elaine mantém Agora para a última, hein, pessoal Vamos ver quem está liderando A Elaine, firme e forte, hein Agora a última questão Excelente Agora vamos para o resultado final Elaine Cadê a Elaine? Vem buscar seu livro, Elaine Alana e Gerson Parabéns Cadê o Gerson e a Alana? Então vem buscar o livro Pessoal, só uma brincadeirinha Para reforçar O caráter complexo desse problema Parabéns Parabéns Deixa eu pegar todos Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Todo mundo aqui Obrigado Valorizar o bom desempenho Também é importante, né Então a gente vai tirar uma foto Eu queria salvo de palmas Para todos vocês E para elas também É isso Obrigado Senhoras e senhores Então encerramos este painel Peço uma salva de palmas Para os palestrantes E para finalizar Gostaria de presenteá-los Com o presente do evento Que é o livro Comer, Beber e Viver Em Santa Catarina Algo muito importante E o nosso livro Que foi feito pela Undicom São estudos de ministros E conselheiros substitutos Tribunais de contas Este é o quarto livro da série E trata de processo de contas É uma obra de excelência Os estudos são muito pertinentes Aos tribunais de contas Então recomendo a todos Que adquiram Na livraria da Fórum Que está aqui neste evento Então, professor Pedro Eu consegui praticamente A assinatura de todos Os coautores E os que não estavam aqui Assinei por procuração E o segundo livro Eu gostaria de doar Para a biblioteca do IPEA Então este é o seu E do Dr. Rana Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas Do Estado do Espírito Santo Não consegui todas As assinaturas Mas boa parte E também O livro do evento Então Parabéns pelas palestras E dou por encerrado este painel Acompanhe a nossa cobertura Também pelo site do TCE Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308 E aí E aí E aí E aí